Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo eu trago uma dica fácil e rápida para você que gosta de armazenar alimentos dentro de garrafas plásticas. Com apenas duas tampinhas, a cola instantânea da Tecbond e também a fita crepe, eu vou fazer um adaptador para colocar na garrafa plástica. Você pode fazer vários e aí conseguir encher diversas garrafas ao mesmo tempo. Isso aí facilita, agiliza o trabalho e não haverá nenhum desperdício de alimento. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve eu vou trazer mais passo a passo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!